Esse é meu mano Isaac Oliveira, trem mais caro do YouTube São Simão, tropa do urso, São Simão São Simão, é o palbadão São Simão, São Simão, tropa do urso, São Simão São Simão, é o palbadão Operação de hoje foi tensa, cremei rolar minha equipa Vem pro São Simão, chamou o Uber da Calvoga de Anopay Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão O urso vai descontar o ódio, no teu bucetão Malvadão vai descontar o ódio, no teu bucetão O DT vai descontar o ódio, no teu bucetão Lobo mau vai descontar o ódio, no teu bucetão De mulher vai descontar o ódio, no teu bucetão Vai, senta com pressão, rebola sem moderação Vai, senta com pressão, rebola sem moderação de ferro, vai descontar, o GT vai descontar Kiribão, vai descontar o ódio no teu bucetão Você anda com pressão, rebola sem moderação MV vai descontar o ódio no teu bucetão Toca na troca, 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 na rola meck paz, vem pro São Simão, chamo o B da Calvoga de Anopaz Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão O urso vai descontar o ódio no teu bucetão Alvadão vai descontar o ódio no teu bucetão O DT vai descontar o ódio no teu bucetão Lobo mau vai descontar o ódio no teu bucetão De mulher vai descontar o ódio no teu bucetão Vai sentar com pressão, rebola sem moderação De ferro vai descontar o GT vai descontar Tiro bom vai descontar o ódio no teu bucetão Vai sentar com pressão, rebola sem moderação М.V vai descontar o ódio no teu bucetão Tocana, toca, 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 atroca, atria Toca, natoca, natrita Tazgana, 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 tazgana Estrela no moleque fogo na bucit